Música Galera, estamos iniciando aqui mais um vídeo Espero que vocês gostem O vídeo de hoje é com uma montariazinha Só para botar a tropa em ordem E vamos nessa Vamos agora pegar os animais Vamos, sei lá E vamos dar uma caminhada Vamos dar agora uma montada Doutor Fly aí Vamos lá, campeão Animal, doutor Tiago, doutor Calan Vamos simbora Vamos lá, vamos botar a tropa em ordem Está diferente Volta para a nossa terrinha Cheio de álcool Dando uma caminhada nos bichos O homem já adiantou Na cabeça, na frente Vamos para casa Vamos embora Vamos põe nos animais Ajeite as coisas Que eu já entro em leição E depois toma cachaça E Para aquele bom é assim Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Maquiira aí, doutor Caio Dando banho nos bichos A bichona hoje aí que está com maricagem Tossada aí, olha Não está rolista, está rolista, está forte Está forte menina Agora Chiquita Já gai dando banho E aí Esse é o nosso amigo aqui, ó Complemento do Central Ranch Ele é quem ajuda aqui no Central Ranch E é isso, agora nós vamos selar aqui as egos Já estamos com o cabresto aqui, ó Elas aqui E daqui a pouco nós amostramos Elas seladas e tudo Falou Central Ranch é trabalho Quem ajuda é amigo da casa Quem não ajuda vive o sofrimento do outro amigo Que não é esse aqui, ó O outro lá Se matando para colocar com a frente na égua Quem quer montar? Não peguei 087 Então peguei Dá uma aqui, ó Na vida aí só tem o que merece As éguas todas amarradas Nós já vamos selar e quando é selar nós já voltamos Você volte aqui agora Bota na selada no carro Dona do Central Ranch aí, ó Dona do Central Ranch Bota na selada na turdilha Chiquita aqui, ó Chiquita, turclay Depois que ele selar essa Bora filmar nas outras Quando tiver selada E daqui a pouco nós voltamos Nós já chegamos aqui na cidade Vocês sabem Então vocês sabem, ó Nós já chegamos aqui na cidade Nós vamos beber uma guaranazinha aqui Pia seta coca não Vamos beber uma guaranazinha aqui Já já nós luta E é isso Vamos aqui na cidade E desculpa pelo barco É o grande empresário Fernando Demalhador Esse é o nosso amigo Que ele pode Conscientemente comprar o produto Ele não vai a receita É gratuito, coitado É uma parada do barqueiro É que não comode a gente É isso É isso É o mesmo E aí Já já não tô com medo Estamos aqui na praça Agora nós vamos beber uma refrigerantezinha Porque aqui a seta Pouca não Estamos aí com os avatos Agora ele vai tomar uma aí Vamos tomar uma Itaipoba Pra relaxar a mente E nós na guaraná E até a gente vai rolar E até a gente vai rolar Tomando uma amélia Tomando uma coca cola gelada No Riachuelo Junto com o nosso amigo Carlinhos Que é o grande empresário da galinha Hoje é show de bola Hoje é só beber E se apaixonar Porque amanhã é domingo Então estamos retornando Para o Central Ranch É o local de início Onde tudo se começou Tchau e obrigado Olha galera Desculpa aí pela zinada Não bateu na caixada do friso Boa noite turma Continuamos a viagem Agora é o top final É banho Relaxamento Ração E até amanhã Aqui E a todos Chegou outro lá E o Playboy aqui Atrás de uma novinha No canal Já está cheio já Está cheio já a agenda Falou